O Batatão O Batatão O Batatão O Batatão Ó que saudade de você Tô querendo te trombar Uma cota nós não se vê Preciso relembrar É que na noite passada Foi uma foda maluca Só sequência de trepa Sentada da chuca Só sequência de trepa Trepa foda maluca Só sequência de trepa Sentada da chuca Trepa trepa foda maluca Só sequência de trepa Sentada da chuca Trepa trepa na sequência No beat do berimbau É 3 horas da manhã Hoje eu vou te taca e tchau É sequência de trepa trepa Botada na checa, chequinha no pau Essa sequência de trepa trepa Botada na checa, chequinha no pau É sequência de trepa trepa Botada na checa, chequinha no pau É sequência de trepa trepa Tô botada na tcheca, tcheca no pau Outro sensacional, dez e dez com sensacional Outro sensacional, dez e dez com sensacional Isso é o que você vê, o que você se sente Ô, que saudade de você, tô querendo te trombar Uma cota, nós não se vê, preciso relembrar É que na noite passada, foi uma foda maluca Só sequência de trepa, trepa, 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 foda maluca Trepa, trepa na sequência, no beat do berimbau É três horas da manhã Hoje eu vou te taca e tchau É sequência de trepa-trepa Botada na checa, cheiquinha no pau ESSENC Hawes Obrigado.